Se algum dia a minha terra encontrar, quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Quando tirei morar na retração, eu sentirei no coração a alegria de chegar. De rever a terra em que nasci e correr como em criança nos verdes campos do lugar. Quero encontrar a sorrir para mim o meu amor na estação a me esperar. Pegarei novamente a tua mão e seguiremos com emoção pros verdes campos do lugar. Nesse instante que eu vivo a esperar, sempre a sonhar na minha grande solidão. E no sonho eu consigo transformar o frio piso do meu quarto nos verdes campos do lugar. E revivo os momentos de alegria com meu amor a passear. Nos verdes campos do meu lar.